Em nome dos formandos da Escola Estadual Batista Renzi e da Outreventos, muito boa noite. Que todos se sintam à vontade para abusar da emoção que paira no ar. Depois de anos de declínio sobre livros, absorção de informações, pesquisas e treinamento, os frutos estão sendo colhidos. Como é gratificante atingir a meta, ver nos olhos de quem apoiou a satisfação e como é sentir o orgulho pelo momento alcançado. Pois bem, os personagens principais deste enredo vieram ser congratulados. Começa aqui o tributo aos que, de mérito, estão recebendo os louros da vitória. Vamos receber com carinho e emoção os estudiantes alunos formandos do Ensino Fundamental de 2005 da Escola Estadual Batista Renzi. Música 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 O mundo desafia de múltiplas formas. Música 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 A professora vice-diretor, a senhora Ana Maria de Carvalho Malaluti Música 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 O professor vice-diretor, o senhor Salvador Afonso Fernandes Música Música A professora coordenadora pedagógica, a senhora Iliana Sanches Paraguaçu O professor coordenador pedagógico, Sr. Evandro José Dias A Paranímpa da 8ª Série A, Sra. Professora Ângela Rachid de Vila A Paranímpa da 8ª Série B, Sra. Professora Birian Ângela de Oliveira Ventura A Paranímpa da 8ª Série C, Sra. Professora Jocimar Peixoto A Paranímpa da 8ª Série D, Sra. Professora Cleusa Maria Faustini A Paranímpa da 8ª Série E, Sra. Professora Luciana Cristina Messias O Paranímpa da 8ª Série F, Sra. Professora Edson Celestino da Silva A Paranímpa da 8ª Série G, Sra. Professora Sandra Regina Zebelino A Sra. Jacira da Costa Magalhães O Sr. Professor Ravaímpa da 9ª Série G, Sra. Professora Marta Bacelar A Sra. Maria Lúcia Nogueira O Sr. Professor Luiz Ramos E, por fim, a Sra. Vanda Maria Garcia dos Reis E a Sra. Professora Maria Aparecida da Cruz E o Sr. Professor Coitinho A senhora professora Márcia Coyama E a senhora professora Maria Regina Boa noite a todos Senhora vice-geridora, senhora coordenadora, senhores professores, senhores questionários, senhores pais e convidados, queridos alunos É sempre que muita menina que é o final de uma diretiva e os reunimos para a cerimônia de colação de grau de nossos alunos É um dia especial, é quando paramos e olhamos mais atentamente para vocês E vemos que aquelas crianças que um dia aqui entraram na quinta série são hoje jovens, bonitos, aptos a cruzar mais uma etapa de suas vidas Acreditamos que nossa escola muito contribuiu e ainda contribuirá para a formação de vocês Parabéns a todos Respeguem seus pais Busquem sempre seu sonho Declaro aberta esta cerimônia de colação de grau Ouvindo todas as margens plásticas E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor Nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio Em teu seio Ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e colagada Salve salve Brasil Sonho intenso Raio vivido De amor e de esperança A terra desce Sem teu formoso Sem teu formoso céu Visão límpido A imagem do cruzeiro Esclarece Gigante pela própria natureza Tres velhas Tres velhas Forte em pátria do colosso E o teu futuro espelha Essa grandeza É a dorada Entre outras mil És tu Brasil Ó pátria amada Dos filhos Desse sol És mãe Gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar À luz do céu profundo Fogura Fogura Só o Brasil Florão da América Iluminada Iluminada ao sol Do novo mundo Do que a terra Mais garrida Teus sonhos Lindos campos Tem mais flores Nossos bosques Tem mais vida Nossa vida No teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve Salve Brasil De amor Eterno Seja assim O lar Barocos Tentas Estrelado E te Aumente Ouro Dessa Pânula Mais Novo Futuro E glória No passado Mas Sem A justiça Tava Forte Verás Que o teu Não pode A luta Nem Vem 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 Te Adora A própria Morte Terra Adorada Entre outras Mil És tu Brasil Ó pátria Amada Dos Filhos Desses Sol És Amada Brasil Desejados Comandos E caros Tremendos Mais Tremendos Amigos No passado Todos Nossos Dependentes Solucionam A oportunidade De diferenciar A concretização Dos Sol E o que É A concretização É O dia Que Contravera Estratégia De vencer as marinhas E conserva Todos Tem Deus Sempre Nos oferece A oportunidade E somente Quem a aproveita São os que fazem Com que o intuito Prevaleça Aqui Estamos Justamente Concratulando Aqueles que Souberam Dar vazão A querência E se especializar Para fazer uso Da pródiga missão De que se servirão Vale a reflexão Ao se atingir Este degrau O pensamento Deve ser Expandido Ao supremo Criador E agradecer Por esta vitória Faça-o Do seu modo De acordo Com a sua crença E sem preconceitos Cominamos agora A senhora professora Tânjela Gachim De Vilha Para homenagem De colação Dos alunos Da oitava série A A Dilson Dos Santos Baiva Neto Aline Luisa Da Silva Alissa Akemi Maeda Da Silva Bárbara Matsunaga Bruna Juliana Dos Santos César Sampaio De La Cerda Cláudio Michel Nascimento Guilherme Carlos Alves Gustavo Umbayashi Sassajima Jennifer Ayumi Anrako Jennifer Kampani Jéssica Janotti Costa Jéssica Ferreira Calchuva Jonathan Tostomo Sayemar Juliana Ramos Cavalcante de Sonja Juliane Liberati Silva Larissa Rocha Filipe Luan Henrique Oliveira García Bárbara Manuela Natália Souza Silva Mariana Moricuni Mariane Cristina Silva Vou chamar a professora Amélia Maria E ela entregará o diploma a sua filha Mayara Moreno Conceição Milene Antônio Mingiardi Priscila Sena Pobletti Martín Luz Brown Música Thaís Aparecida Morteiga Vinícius dos Anjos Valdir 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 Valdir Vinícius dos Anjos Valdir Vinícius dos Anjos Valdir ¿Validades Valdir Boa noite, boa noite, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus, que é o nosso criador e que nos permitiu que nessa noite estejamos aqui, professores, pais e alunos numa situação muito favorável, eu quero agradecer a nossa direção da escola, professora Marilena, professor Salvador, professora Ana Maria e os coordenadores e a todos os professores que tiveram paciência quando eu entrei nas salas de aula para dar aviso ou interromper a sua aula, mas vale a pena quando um dia como esse nós vemos nossos alunos concluindo a primeira etapa da sua vida escolar. E eu tenho uma história, que eu vou pedir permissão para os meus colegas professores que já o conhecem, mas ela é muito linda, essa história diz assim, presta atenção porque eu não tenho como saber se você vai aprender, mas é muito importante no decorrer da vida. Certa vez caminhava ao longo da praia, um senhor de cabelos brancos, barbas brancas, vestes brancas, ele não fazia isso todos os dias, caminhava ao longo da praia. Certa ocasião, ele caminhando, sentindo a brisa do mar que batia no seu rosto, olhando para o horizonte, ele avistou um jovenzinho da sua idade, que se ocupava em pegar as estrelas do mar que as ondas haviam trazido até a praia e ele as devolvia ao mar, o que certamente morreria quando o sol escaldante do meio-dia lhe abateu-se. E foi aquele sábio caminhando em direção àquele jovem, quando aproximou-se dele, ele perguntou para o jovem, o sábio perguntou para o jovem que poderia ser qualquer um dos filhos ou formantes nesta noite, perguntou para ele, o que você está fazendo? Ele disse, olha, eu estou devolvendo essas estrelas ao mar porque certamente o sol vai matar, aí o sábio olhou para aquele jovem e disse assim, mas que diferença faz? Ao longo desta praia existem milhões de estrelas no mar. aí aquele jovenzinho, que agora eu quero recortar e dizer que é você formando, ele abaixou-se vangarosamente, pegou com cuidado aquela estrela do mar, olhou para o sábio e disse assim, olha, para esta faz muita diferença, porque para esta está assegurando a sua vida. qual é a moral da história? Ele disse assim, para esta faz muita diferença, porque está ali assegurando a vida. Por onde quer que você vai andar? Alguns vão sair da nossa escola passando esse tempo conosco, outros vão permanecer. Mas aonde nós formos plantados, nós devemos florescer, fazer a diferença. O professor como professor, o aluno como aluno, o filho como filho, o pai como pai. Onde quer que nós estejamos, precisamos estar devolvendo estrelas no mar e fazendo a diferença neste mundo. Muito obrigado. Obrigado aos pais e aos filhos e filhos. Obrigado aos pais e aos filhos. Obrigado aos pais e 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 filhos. Na construção de uma peça teatral, todos são imprescindíveis. Não haverá cenário, se não houver quem o construa. Não haverá luz, se não houver quem ilumine. Não existirá som, se não houver quem projete. Por trás dos bastidores, sempre haverão de ter os responsáveis pela realização e andamento da peça maior do teatro do mundo, a vida. Convidamos agora a senhora professora Miriam Ângela de Oliveira Ventura para a homenagem de colação dos alunos da oitava série B. E iniciamos pela Ana Carolina Manuel. Bianca Passos Bressan. Bianca Passos Bressan. Bruno Gabriel Vardi dos Santos. Cássia Andressa Marinho. Cássia Andressa Marinho. Daniele Cristina Milton. Cássia Andressa Marinho. Débora Tonyati Medeiros. Aprender와gar-se. Digital scène Ochsia And iPhones. Eduardo Inishi Inol Helene da Silva Reis Gláucia Cristina Garcia dos Santos Jaciara Stephanie Winfrey Jéssica Aparecida de Amorim Karine Iumi Dominaga Dourado Laura Beatriz de Carvalho Leticia Midori Sasajima Agora uma pequena pausa da professora Miriam E eu gostaria de chamar a professora Sônia E a professora Sônia Entregará dois minutos de uma vez só É para o Marcelo Henrique Santos Justo E o Mário Sérgio Santos Justo Marisa de Padua Estanchi Maiara de Lucena Leite Melissa Midori Yoshimoto Nadando incerto com salto Maria Luque Bravo! Maria Luque Patrícia Alcama Tayane Francisca de Oliveira Patrícia Alcama